Os primeiros containers chegaram na Estação Cultura nesta quarta-feira. A reportagem do jornal Cidade na TV foi conferir, veja. É um projeto de uma arquiteta aqui da cidade, da Mariana, que foi contemplada pelo PROAC, que é um programa de auxílio à cultura do Estado. Foi um edital específico para museus, essa abertura, e a Mariana já tinha projetos, pesquisa nessa área de construção em container e fez esse projeto de uma reserva técnica para o nosso museu. Nós sempre tivemos problemas aqui na área da estação em fazer algum edital e entrar em editais de reforma, de ampliação, porque a área não é do município. Então foi uma medida que a Mariana achou muito criativa, porque o container é móvel, então amanhã ou depois, se a gente precisar mudar o museu de lugar, o container vai junto. Então qual é a ideia? Hoje quem conhece museu sabe que tudo está no mesmo galpão e já está apertadinho de área de exposição. Então são dois containers, um vai receber objetos do nosso museu, então eles vão ficar armazenados da maneira correta, climatizados e protegidos, e o outro para documentos, então jornais, fotografias, enfim. E as pessoas vão ter acesso a isso? Continuam tendo acesso a isso. Esse container dos documentos vai ter inclusive uma área de trabalho de pesquisa para as pessoas que vierem consultar já consultarem nele. E o galpão do museu ganha uma nova vitalidade, porque como você pode guardar e retirar objetos, então a gente pode começar a montar mais exposições temáticas no galpão central do museu. Esses containers ainda vão ser preparados, né? Existem algumas mudanças que vocês precisam fazer. Isso. Como vocês podem ver, foi feita inicialmente uma estrutura de colunas, né? Para sustentar esses containers. E agora o container passa por todo um tratamento térmico, né? Então vai ser colocado gesso na parte interna, se faz toda a parte elétrica. Eles vão receber ar-condicionado, então eles vão ficar numa temperatura estável para a preservação de todo esse documento e esses objetos. Então tem todo um tratamento de colocação de divisórias, né? Esse que vai ter área de trabalho, prateleiras, enfim. Todo um trabalho de cuidado mesmo com eles, para aí depois sim transferir o acervo para eles. A gente ainda não tinha um espaço assim, né? Climatizado para guardar esses documentos. Não, não tinha. E isso aumenta muito a vida útil dessas peças. E o bacana aqui é que a gente está numa estação, a gente está na plataforma aqui. Então a ideia também é criar um pouquinho dessa estrutura de composição, né? Se a gente olha, parecem vagões hoje, né? E as estações têm usado isso, né? Os containers nos trens. Então a ideia é criar até uma composição e dando certo esse projeto, talvez para o futuro a gente até amplie. Coloque mais uns dois containers aqui no futuro para também poder receber mais doações para o museu, ampliar a capacidade receptiva aí de peças e de acervo para o museu. A gente sempre discute a questão do acervo jurídico, por exemplo, da cidade que está em Jundiaí. Quem sabe não é um caminho para a gente trazer esse material para cá e criar também um aspecto visual de um trem, de uma estação mesmo aqui nessa parte do fundo da nossa estação cultura. E há uma previsão aí de quanto tempo vai levar para ficar tudo prontinho? Isso, tem um cronograma aí do PROAC, né? A gente teve que pedir um pouquinho de ampliação do prazo em função de umas questões técnicas, como foi o caso da paralisação, né? Que impediu que os containers viessem na data planejada. Mas, pelo que parece, a gente segue o cronograma e de três a quatro meses a gente já tem a estrutura funcionando, é o que a gente acredita.